Fala aí galera, beleza? Igor aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like aí pra que as notificações do vídeo cheguem aí no seu feed do YouTube. Você dando um like, o YouTube entende que você curte o conteúdo e consequentemente envia pra você e se inscreva no canal. Hoje eu trouxe pra vocês aqui, velho, se você tá querendo construir um adossal, tá querendo ficar com um físico tipo esse físico do Chris Bumpster aqui, eu trouxe pra vocês o que? O que? Um super treino de costas, isso mesmo, treino de costas do Mr. Olympia Chris Bumpster. O Chris Bumpster é esse atleta aqui que vocês veem na imagem. Pra quem não conhece ainda, o Chris Bumpster é o atual top 2 do Mr. Olympia. Ele é o segundo melhor atleta da categoria Classic Physique. Já competiu também na Bodybuilding, né? Esse aqui em margem de 2015, competindo pela categoria Júnior. E em 2015 ele já tinha esse adossal aqui, ó. Um adossal de respeito, adossal com volume legal, bem detalhado. E com o passar do tempo, utilizando o treino que eu trouxe pra vocês, o Chris Bumpster conseguiu desenvolver e chegar a isso aqui. Um dorsal bem detalhado, muito mais espesso, com muito mais volume, né? Uma boa separação entre lombar e parte baixa. A parte baixa bem desenvolvida. E hoje eu trouxe pra vocês o treino que rendeu ao Chris Bumpster o top 2 do Mr. Olympia, que lhe rendeu essa dorsal aqui muito boa. Então, pra você que é iniciante, intermediário ou avançado, preste atenção no treino. Se liga em todo o detalhe do movimento. Se você quiser realizar esse treino na sua academia, você realize, adapte a sua realidade, adapte as suas cargas. E no final, posta aquela foto no seu Instagram, lá no seu story. Marca eu lá que eu vou repostar lá no meu Instagram, fechou? Marca lá. ArrobaCulturismoDC, treino de dorsal do Chris Bumpster. Alguma coisa assim. Você me marca lá no seu story e eu vou enviar o seu story para o meu story. Você vai ficar lá na página e vai ter realizado o treino do Chris Bumpster, fechou? Então é isso. Faz o treino, acompanha, vê todo o detalhe do treinamento. E no final, bate aquela foto, posta lá no seu Instagram, que eu vou repostar lá no meu, fechou? Então é isso. Fica com o treino. Valeu, falou, é nóis, tamo junto. Fui, é nóis, tia era. Fui, é nóis. Fui, é nóis. Fui, é nóis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.